Agora vai começar a descer, agora é gravar, não tá com o espírito do bacto hein, vamos ver, vamos ver, vamos ver Boa rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, a galera tá pedindo aí, top speed dá 160 né E hoje vai dar bom, porque tá sol, tá calor, tá sol, tá calor, mas tá vento hein Hoje é o dia que as contas não focam, hoje tá um vento da valsa Ó, quem chutou a velocidade baixa, acertou Rapaziada, comenta, como que vai comentar, você vai ver a velocidade? Então, comenta antes Vamos aqui com a 160 ó, suja, é feito uma mulamba velha Fiz aqui ó, isso aqui é moto pra andar dia a dia e moto pra acelerar Lembrando que a gente tá chegando agora, não sabe o que tá acontecendo Essa moto aqui é um motor original, remap do Bill Preparações Exatamente É, comando do Nego Bala, lançamento aí Escapamento GRS e motor original, cabeçote original Principalmente com transmissão Transmissão também original, ó Bico Bico doze-furo Bico doze-furo Ah, mas só que aí, esse segredo não revelou ainda, vai ser revelado agora É? Ela colocou álcool na moto E colocou o bico doze-furo Verdade O remap do Bill, olha que loucura Ô Bill Ô Bill Nós tá melhorando o que você fez já de bom O Bill falou, não, anda na gasolina, não é teimoso, vai andar no álcool Não é teimoso, vai testar no álcool Ó, e tá aqui transmissão original, né, coroa original, pião original, tudo original O que que é aqui? 44 44,15 Então ela vai marcar certinho no painel Exatamente Então o que dá no painel é o que tá dando de velocidade Dá uma pausa lá aqui, rapaziada, ó Vai aqui no suporte dex aqui É, você vai deitar, tem que deitar, né, mano? Eu acho que é sentado já dá velocidade já Demorou então Eu acho que tá Acompanhar ali, tá, pra mim narrando Eu vou narrando, entendeu? Cuidado que dependendo você não vai conseguir acompanhar não, viu? Que a 160 ali é braba, viu, mano? Eita bichinha, 160, miséria É papo de 299 Ô louco Então é, vou pegar a GoPro ali Vou no toque da MT E é isso aí Vamos ver o que que vai dar esse trem aí Vamos lá Encheu o tanque aí, neguinho? Encheu o tanque Arco gel? Tá cheio de ar Então fechou, então Neguinho acabou de encher o tanque aqui de arco gel Vamos aqui na MT Não é bom tá ali com a KS1000 também, ó Tá todas as brabas hoje do rolê Bora Falar pra ninguém pôr o celular pra gravar ali também Vai pôr pra gravar aí já? Já põe pra gravar já É isso aí, rapaziada Vambora, vambora Vamos ver o que que vai dar de top speed aí A 160 com a relação pneu Tudo original Antes da gente mexer, né? Será que vai passar dos 150? O que que vai dar, hein? Puta, nem apertar uma corrente da moto A moto corrente pro solta, mano Vem, tá miséria Uuuuuh Vamos ver o que vai dar, rapaziada Olha lá Nossa, moto Chegou aqui, mano Caralho, de reta, meu 150 por hora, hein? O melhor chega pra chegar 154, meu 156 Que recorde, galera Que recorde, galera Que recorde Agora vai começar a subir ali Agora aqui tá subindo 70, 30 Vai, temos subindo, ó 140 por hora, mano Batei aqui no final Cala o número de bala Mais número de bala, caralho Tô louco, mano Maldou 150 de recorde Ó, subindo aí, rapaziada, ó 130, agora vai começar a descer Agora é grave Não tá descrito no bagulho, hein? Vamos ver, vamos ver Vamos ver 150 Vai, rapaziada 154 Ui, deixa eu corrigar 157 Aí, tá corrigando Tá corrigando a moto Olha lá, tá militando Mano, 155, 156 Cortou, 156, mano Bota, cortou, galera 156 O bagulho ia cortar Sentado, nem falo É mesmo? É Quanto que deu aí? 146 Aqui também, 156 É mesmo? Uhul Certinho, rapaziada Cortou 156 por hora a moto, mano E aí, mano Que moto suja E aí, neguinho Deu bom a moto Moto cortar É, cortou, né, mano Olha, o resultado dela que deu aqui É Sentado, deitado, em pé Ia dar do mesmo jeito, mano Né? Ia dar do mesmo jeito A motinha tá boa Só que agora Agora a gente vai fazer diferente A gente vai mexer na transmissão Pra ver o quanto que ela consegue puxar Isso Então a gente sabe Que é uma 160 Original Por tanto de corte que o Bill deixou E o remato Ela corta 155, 156 É isso aí É exatamente A moto cortou aí 155, 156 Certo? Uhum É Não tem mais o que mexer aqui, né Só relação Então a moto Ó, o que dá pra fazer aqui no caso Sem mexer em relação nada É só trocar pneu, mano Então, ó Aí é bom a gente trocar a relação E trocar o pneu É Tipo assim Já vou O pneu tá careca, né Nem sei se tá careca o pneu Eu vou trocar O da frente tá O pneuzinho novo, né É Eu queria fazer um negócio aqui no TBI também Fazer um Colocar um TBI Tipo de CB300, sabe Dá pra fazer futuramente isso A gente vai tentar tirar o máximo de potência De uma moto original Só olha, rapaziada Mara que eu tivesse Essa moto estiver boa, 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 boa Boa, boa, boa Nós acelera com qualquer moto Com qualquer moto original Com qualquer moto original Original, lógico Não estamos falando que essa daqui é a melhor do Brasil A gente tá falando que a gente acelera com qualquer moto E a gente vai tentar Só que é moto aqui, ó A motinha como que é, ó Carniça Nossa, a moto do Corre É, a moto do Corre Ela tá virou a moto do Corre dessa loja, mano Não adianta que o cara chegar com o protótipo também, né, mano Não, isso aqui é a moto de rua, mano A moto aí que é o pôr do pneu, mano Aqui, ó A gente com o Sorta, mano Tudo Sorta É, eu falei no vídeo Quando nós tava indo Eu falei, mano, a gente com o Sorta, mano Mas tá bom, mano Tá bom, a moto Tá bom, a moto 155 aí 156 a moto cortou Não quebra, quer ver, ó Certo? A motinha tá ligando normal Bateu, pegou Ó, tirando o gol Bateu, pegou Bateu, pegou Bateu, do Corre dia a dia Então, rapaziada, é isso aí Quem tava curioso pra ver o top desse vídeo da moto, viu Não tem segredo, a moto A moto, relação original, né Eu mesmo não sabia, mano Eu também não sei E, é, dependendo do tanto de corte que tiver aqui Se tiver com mais corte Mais ou menos Quando a gente tava ali no fundo Você falou 175 É, eu falei, mano Você vai cortar 155 Eu tinha falado 158 Eu também, na primeira eu juntei mais alto Mas eu falei, ah, vai cortar Do tanto que abriu de giro É, né, abriu pouco de giro Não, não é possível Eu falei, ah, 155 mais ou menos Então, é isso aí, rapaziada Essa foi a nossa final Quem que falou Quem que deu as duas opções Ela falou assim, ah, 155 e 156 Só o Cleve, né Foi ele mesmo Verdade Então, rapaziada Próximo vídeo A gente vai tirar a coroa dela E põe a coroa menor Ah, tem uma novidade também Mas ele só vai saber no próximo vídeo Então, não demorou Tchau, obrigado Tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal.